O prazer é sorrir de quem muito amei, na ilusão de encontrar felicidade. Hoje meu lema é saber de quem a mim quis mentir nesta vida, que ensina a descrever do amor. Filho, tudo está, tudo se acabou, consegui me esquecer o que já sofri por ti, amor. Pois por causa do amor, meu bem, jamais sei de chorar. Agora sim, este mundo me ensinou, matando a saudade do amor que passou. Hoje já sorriu nesta vida de ilusão, e já estou desmentir para não magoar meu coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O prazer é sorrir de quem muito amei, na ilusão de encontrar felicidade. Hoje meu lema é sorrir de quem a mim quis mentir nesta vida, que ensina a descrever do amor. E no tudo está, tudo se acabou, consegui me esquecer o que já sofri por ti, amor. Pois por causa do amor, meu bem, jamais sei de chorar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL